ai ai Ricardo ô Ricardo ah não ele me largou no mês passado também só queria meu corpo que sei que sei que ela fica me burinando que era pra eu dar pra ver pra ele eu falei ei por que eu to falando só de eu vou falar com a Valeria cadê você achei vou ligar pra Valeria alô Valeria olha você ta sabendo que o Ricardo me largou ta sabendo aham menina só queria meu corpo que sei que sei que ela fazer prazer comigo que ele queria muito prazer eu falei ei stop now stop ai eu larguei ele que eu não tava mais querendo ele mesmo ai esses dias ai eu tava no ônibus ai de repente vem um cara assim alto alto bonito é alto bonito sim eles gostam de mim eles gostam eles gostam eles gostam que que é ta de deboche que eu já falei que eu gosto é porque eles gostam eu hein aham ai veio um cara pra cima de mim assim falando que queria casar comigo que sei que ai ele começou a me bullinar do ônibus isso ai ele começou a me bullinar que sei que sei que é lá ai eu falei assim você vai casar pra ter filho meu filho porque eu quero casar pra que pra eu ter meus filhos pra que eu quero ser muito muito eu quero eu sou muito dedicada com criança sabe adoro criança ta te enchendo o saco já desculpa best friend me desculpa tá ta bom aqui mas resumindo ele queria muito casar comigo você acha que eu caso ou não caso é o seu o seu hermes lá da padaria ele falou que eu pareço muito com o sonho que ele faz é não pesadelo nada é sonho ele falou que eu pareço muito com o sonho que ele faz na padaria dele então ta best friend vou desligar ta bom vou desligar beijo e essa foi a imitação de Renan e essa foi a imitação de Renan